Não sai, não sabe ninguem Porque canto o fado neste tom magoado de dor e de pranto E neste tormento todo sofrimento Eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto Foi Deus que deu luz aos olhos Perfumou as rosas de oiro ao sol e para adela Foi Deus que me pôs no peito O rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar Me pôs as estrelas no céu e fez o espaço sem fim Deu o luto às andorinhas Ai, deu-me esta voz a mim Nesse canto Não sei o que canto Misto de aventura, saudade, ternura e talvez amor Mas sei que cantando Sinto mesmo quando Se tem um desgosto e o pranto nos rosto nos deixa melhor Foi Deus que deu luz ao vento Luz ao firmamento e deu luz azul às ondas do mar Foi Deus que me pôs no peito O rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar Fiz poeta ao bom sinal Pois no campo o alecrim Deu as flores à primavera Ai, deu esta voz a mim Deu as flores à primavera Ai, deu esta voz a mim Deu as fracas Ai, deu esta voz a mim Deu as fracas Obrigado.